Música Estamos na cidade de Gante, na Bélgica. Aqui os canais românticos do centro histórico conservam até hoje a atmosfera medieval. Em uma das construções mais antigas da cidade, um celeiro do século XIII, fica o restaurante Belga Queen. As paredes tombadas abrigam um projeto arquitetônico que reflete a filosofia do restaurante. Música Nós tentamos unir o antigo e o novo. Conforto moderno dos móveis e da iluminação com os elementos antigos da construção, as pedras e a madeira. Eu diria que há uma conexão entre o espaço físico e o conceito do restaurante. O respeito que buscamos ter por tudo, pelos produtos que usamos em nossos pratos, pelos produtores, nós conhecemos todos eles. Música Logo cedo, o chefe de cozinha recebe os produtores da região. Nós sempre usamos os produtos da estação, produtos frescos e regionais. E para o vata zoe, que é um prato típico belga, aqui das redondezas de Gantt, vamos usar cenoura e alho poró. O vata zoe é uma espécie de ensopado de galinha e começa por fritar a carne de galinha na manteiga. Em separado, refogue salsão, folhas de louro, timo e as cenouras em azeite de oliva. Para terminar, adicione caldo de galinha temperado com louro e alho. Isso cria um sabor mais cheio, mais encorpado. Cozinhar é isso, dar sabor às coisas. Não há segredos na cozinha, é tudo uma questão de gosto. E nós não somos mágicos. Agora eu vou adicionar o creme de leite. Música Enquanto o molho cozinha em fogo baixo, a galinha vai para o forno por mais 20 minutos. E porque o belga Queen só usa ingredientes frescos, é preciso ainda ir às compras. O gerente Jan Janssen assume a tarefa. No Gruntamark, o mercado da cidade, ele acha tudo o que precisa. Afinal, em Gant, gastronomia é levada a sério. Gant já foi uma cidade muito rica e as pessoas aqui sempre valorizaram a boa comida, o bom vinho. Elas costumavam viajar para experimentar novos sabores, mas também tinham muitas especialidades locais. Reza a lenda que os famosos waffles belgas foram inventados aqui. E a mostarda gigante é famosa em todo o mundo. Todos os dias, Jan vem ao Gruntamarkt buscar o tradicional pão flamengo. Enquanto isso, na cozinha do belga Queen, é hora de cozinhar as batatas. E de cortar e refogar o alho poró com cenoura e champignon. Aí é só cortar a galinha e montar o prato. O molho deve ser coado antes de servir. Um bom prato é um prato equilibrado. Nós alcançamos isso com um trabalho duro. É um trabalho diário que você tem que fazer com amor, com paixão. Esses são os ingredientes especiais. Para finalizar, salsa e batatas. Além do pão flamengo fresquinho, é claro. Eis o vatazoí. Tradição ao estilo do belga Queen. E aí E aí Obrigada.